Olá, sou Maria Amanda Nobre Lisboa e sou estudante na Universidade Regional do Cariri. Faço parte do Laboratório de Estudo da Flora Regional do Cariri, o Le Flore, e hoje venho apresentar o trabalho intitulado Cactace na Chapada do Tararipe, no Nordeste do Brasil. A família Cactace apresenta aproximadamente 124 gêneros e 1.438 espécies, representando a segunda maior família de plantas superiores endêmicas da região neotropical. No Brasil, ocorrem 36 gêneros e aproximadamente 230 espécies, sendo que destes, 188 são espécies endêmicas. As Cactace possuem alta importância ecológica, servindo de alimentação para diversas espécies, e possui ainda valor econômico e ornamental. Fundamentando-se na importância da realização de trabalhos pertinentes às ocorrências de espécies dessa família, o grande trabalho teve como objetivo realizar o levantamento de espécies de Cactace na Chapada do Tararipe, A Chapada do Tararipe está localizada nos estados de Ceará, Pernambuco e Piauí, abrangendo três municípios. Durante o mês de fevereiro de 2021, ocorreu a busca de dados através do Diretório de Busca Espécies do Link, onde foi possível obter registros de depósitos de herbários, tanto nacionais quanto internacionais, referentes à Cactace na Chapada do Tararipe. Na pesquisa, os campos, família e localidade foram preenchidos respectivamente com Cactace e Serra do Tararipe, Cactace e Flonararipe, Cactace e Chapada do Tararipe. Através dos cênios de flora, foi possível obter o estado de conservação das espécies. Foram encontrados 36 registros, alocados em oito gêneros e nove espécies. O gênero Cereus foi o único que apareceu mais de uma vez, sendo representado por duas espécies, Cereus jamacaru e Cereus albicaules. A espécie mais abundante foi pelos Cereus pociclados, com oito registros, representando 30% do total, seguido por Cereus jamacaru com sete e Cereus albicaules com seis. As espécies que obtiveram menos registros foram Peresca e Grande Fólia, Chicxique e Gonolei e Itacinga palmadora, todas com apenas um registro. Não houve registro de espécies exóticas na área estudada, sendo 100% das cactáceas encontradas de origem nativa. 78% das espécies não estão avaliadas quanto o grau de ameaça, evidenciando a necessidade de mais estudos com a sua família. E 22% das espécies estão avaliadas como pouco preocupante. Na Chapada do Araripe, ocorrem 5% das espécies endêmicas do território brasileiro e 22% dos gêneros de cactáceas presentes no país. Loyola e colaboradores, em 2015, realizou um levantamento florístico na Chapada do Araripe, onde registrou apenas uma espécie de cactácea. Menezes e Ribeiro Silva, também em 2015, encontrou sete espécies de cactácea em sua pesquisa na área tearese da Chapada do Araripe. Conclui-se que cactácea possui poucos registros de espécies na região analisada, visto que 4% das espécies ocorrentes no Brasil estão presentes na área e possui uma boa representatividade de gênero, pois 22% dos presentes no Brasil estão sendo representados na Chapada do Araripe. E é isso. Obrigada. Obrigada.